Olá, queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus, olha só, hoje é um novo dia, cheio de novas oportunidades que Deus nos dá, então vamos encará-lo com fé e gratidão? Às vezes a vida pode parecer difícil, com problemas que nos fazem duvidar, pensar em desistir, mas saiba que tudo isso faz parte do plano de Deus para nos tornar mais fortes, e moldar o nosso caráter, nada acontece por acaso, Deus está no controle de tudo e eu tenho certeza que Ele quer o nosso bem, então não desanima, tenha ânimo, coragem para enfrentar os desafios, confiando que Deus está com você e vai lhe dar graça para superar qualquer dificuldade e lembre-se que Ele nos prometeu nunca nos abandonar e nem desamparar, viva cada dia entregando o seu caminho ao Senhor e tendo paz, sabendo que Ele cuida de você, não fique preso no passado, saiba que o que passou, passou e também não fique ansioso com o futuro, lembre-se, o dia de amanhã não existe, aproveite o agora, o presente que Deus te deu hoje e tenha sempre gratidão no coração pelas muitas bênçãos em sua vida. Então levante a cabeça, sorria e enradie a alegria de Cristo a todos ao seu redor. Eu quero profetizar nesse momento sobre a sua vida, que hoje será um dia repleto de bênçãos da parte do Senhor para a sua vida. Deus vai te surpreender. Se você crê nessa palavra, digite aí e comente amém em nome de Jesus.